Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre perfumes que nós quase não vemos, né? Ou seja, perdão, quase não sentimos, né? O cheiro por aí. Existem aqueles perfumes que nós já estamos, assim, um pouco enjoadas, né? Tem quem ama, quem adora, quem é apaixonado pelo perfume La Vie Belle, que se tornou muito popular, né? Então tem vários flunkers, é um perfume que tem vários contratipos e não é difícil a gente sentir esse cheiro, né? Na maioria dos lugares que a gente frequenta. no shopping, você vai na padaria, você vai no restaurante, você está andando pela rua. É um perfume muito popular e muito amado, né? Pelas mulheres brasileiras. E da mesma forma, né? Existem perfumes que a gente quase não vê por aí. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns perfumes que eu tenho na minha coleção. Na verdade, são quatro perfumes que são perfumes maravilhosos, são perfumes de alta qualidade, são perfumes lindos, mas que eu quase não vejo, né? Que deveriam ser mais populares, quase não sinto o cheiro deles por aí. Eu acho que eles deveriam ser mais conhecidos. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês, gente, é o Midnight de Ralph Lauren. Gente, esse perfume é muito gostoso, um perfume muito agradável. Esse perfume é daqueles perfumes que, apesar de ser delicado e romântico, ele tem uma presença incrível. E sempre recebo muitos elogios quando eu uso esse perfume. É um perfume maravilhoso. E outro perfume, gente, que é muito famoso, é muito conhecido, mas que eu dificilmente, né? Vejo por aí. É esse perfume aqui, que é o Dior Addict. Gente, esse perfume é incrível. Que perfume maravilhoso, um perfume de mulherão sofisticado, um perfume requintado, um perfume muito bonito, um perfume lindo, que tem uma baunilha extremamente bem elaborada. Um cheiro incrível, gente, mas que eu também quase não vejo o cheiro dele por aí. Um outro perfume, que é um perfume almiscarado, gente, muito gostoso. É o Idile da Guerlain. Gente, esse perfume é lindo, um perfume muito agradável. Também de mulherão, de mulher sofisticada, de mulher elegante, de mulher bem nascida, aquela mulher, né? Que foi privilegiada na vida. Então, gente, eu tenho essa assimilação com esse perfume, né? Para uma mulher assim. Um perfume muito bem elaborado e que dificilmente, gente, eu não vejo esse cheiro por aí. Não é um perfume muito comentado, não é um perfume muito falado. Apesar de ser maravilhoso, eu acho que esse perfume também deveria ser mais divulgado, deve ser mais falado e as pessoas deveriam, né, investir e experimentar esse cheiro aqui. O outro, gente, é o Mont Blanc. O Lady Emblem. Ai, gente, que perfume bom. Todos esses perfumes, eu já comentei sobre eles, notas, né, aqui no canal. E o Lady Emblem, gente, também é um perfume assim. Ele não tem uma projeção, né, que não é aquele perfume de deixar rastro. Mas é um perfume elegante, sofisticado, levemente cítrico, floral, um pouco amiscarado. Gente, muito gostoso, um perfume delicado, ao mesmo tempo marcante, um perfume surpreendente, que se você não conhece, vale a pena você conhecer. O Lady Emblem, da Mont Blanc, um perfume maravilhoso, que eu quase não vejo o cheiro por aí. Bom, gente, esses são, né, os perfumes, né, que eu queria conversar com vocês, que eu queria falar com vocês. Que são perfumes que eu acho que deveriam ser mais conhecidos, ser mais divulgados, né, que vocês deveriam ter a oportunidade de conhecer, de falar pra mim o que vocês acham desses perfumes, né. Se você já conhece, e se você não conhece, né, dê uma oportunidade pra eles. Me conta aqui nos comentários, se você conhece algum deles, o que vocês acham desses perfumes. E é importante pra mim saber a opinião de vocês. Sem mais nada pra contar, quero deixar aquele beijo. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.